Voltamos a apresentar Pandeirada De volta com o segundo bloco do nosso programa Deixa eu passar uns comentários aqui sobre a Fórmula 1 Que eu achei sensacional na corrida Primeiro do arroba massinha desapos Que é o massinha desaposentado Que é o perfil de humor no Twitter Que diz que o Hamilton levou muito a sério o distanciamento social Né? A mercente principalmente, né? Eu diria que as Williams também levam muito a sério A Alfa Romeo também começou a levar muito a sério A Ferrari também tá O problema da Ferrari é que sempre tá envolvido com os outros Só aprontando confusão, né? Ah tá Aquele escarro lento que faz bagunça com todo mundo Não, o Hamilton correu sozinho E tudo bem que o Latifi teve problema Mas tomou três voltas na prova, também é sacanagem Essa do Rodrigo Berton sensacional Sobre a queimada de largada do Valtteri Bottas O Bottas queimou tanto a largada Que ele quase largou em Silverstone Nossa E o curioso é que nem investigado foi, né? Coitado lá Aquela largada lá Se investigar sem ele Ele nem Ele nem entrava no motorhome Mas Terrível Bottas Terrível Terrível Vamos virar a chave? Bora Bora Então vamos lá Nascar Queridas viúvas Queridas viúvas Desculpem Eu confesso Foi eu falar mal do Austin Dillon Ele ganhou a corrida, tá? Toma Eu falei que ele não honrava o número 3 E ele foi e ganhou a corrida Assumiu a liderança Agora vem cá Vem cá Só por causa de uma vitória E você acha que ele honra o número 3? Não Amiguinho Não honra Mas ele tava lá atrás Nem se o 88 sentasse no 3 Ele nunca vai honrar Não, eu sei Não, eu não falei de honrar Não falei que agora ele honra Mas ele só ganhou Porque eu falei mal dele Não, não Essa Carlos Esse comentário Foi o comentário mais Barra forçado Da história dos 325 episódios De Bandeirada Parabéns pra você Acho que nem Se o Dale reencarnasse Ele não ia honrar o 3 Meu Deus do céu Não Bom Austin Dillon venceu a prova Queridos ouvintes Eu achei que ele não fosse vencer Principalmente depois que ele Que ele Fez as suas na corrida Só que o tanto de bandeira amarela Que tem Fez com que ele voltasse pra liderança E uma vez na liderança Ele não largou mais Não adiantou Tyler Reddick tentar Não adiantou Joe Logano tentar Não adiantou Ninguém tentar Danny Hamley tentou E terminou no paredão Duas vezes Sabe o que eu digo sobre isso? Eu adorei Vovô Vovô gostou Vovô gostou Não, e detalhe Ele largou Lá do meio do gris De vigésimo primeiro Não, tá virando moda Nessa semana Nego largar lá atrás E ganhar a corrida Calma, daqui a pouco Nós vamos chegar em um também Aliás, o Tyler Reddick também Largou de vigésimo quatro Consigo chegar em segundo E quase que o Tyler Reddick Venceu Seria o segundo estreante Seguido a vencer Nessa temporada, né? Foi por pouco Uma moleque Já mostrou que é do Rambo E assim é uma vaga Agora quem viu Martin Truex Jr. Na prova? Ele deve estar junto Com o Raikkonen Lá em algum barco Perdido na Hungria Martin Truex Foi uma negação É... O que é Zé Lovski Nem tanto Jimmy Johnson Foi uma negação 112 contando O que mais? Teve mais decepção O que? Decepção? Caiu o Bush Foi uma decepção E aí eu fico pensando Pelo amor de Deus Como é que o cara Tá numa equipe grande Toda corrida Já bateu o recorde De... De carro reprovado Na inspeção Perdeu a vitória Na Xfinity Porque o... Carro foi pego Na inspeção Caiu o Bush Para os quintos, né? E o pior é que o estagiário Quis trovar lá quase, né? Porque a prova da Xfinity Era My Bariatric Solutions Aí todo mundo É para a solução de bariátrica Sim Aí o estagiário colocou Que o problema era de peso Sendo que o problema Era de altura, né? Sim E aí quem saísse Tipo, para inglês A diferença entre peso E altura É uma letra Meu Deus do céu Peso é height E altura é height Tá igual o... Matia Binotto O Ferrari Principal Lembram dessa? É Nossa Bem assim A tradução toda errada Parabéns Foi ridículo isso Agora Que corrida do Alcindilo Que corrida do Matt Benedetto Fez uma baita corrida também Sim Será o Benedetto Não, não A gente não torce Por uma vitória dele Próximo é no Kansas Sim, querido Agora vem cá Uma coisa rapidinho O Almirola também Mandou muito bem, hein? Mandou bem Liderou Liderou boas voltas Não foi o que liderou mais Liderou mais Foi o Ryan Blaney Sim E tava impossível Mas cara Ele desde a volta Ele desde a volta de apresentação Com problema de freio É, não é muito recomendável Já falando com o Spalter Cara, meu freio não tá funcionando direito Isso Aí ele Meu Vai do jeito que dá Tenta na hora que for entrar no pitch Entrar engrenado Vai reduzindo E fez E conseguiu fazer milagre É, o Almirola Quem te viu Quem te vê, né? Aproveita Né, Tony Stewart Aproveita A Gona Bigué com a Danica Eu ia falar isso Aproveita que essa paciência Toda a equipe não teve com a Danica, não Agora, uma coisa que aconteceu nessa semana também Que a gente falou via Instagram O que O All Star foi da hora também, hein? Rapidinho Sim E teve uma coisa muito legal que aconteceu Que início começou meio que um nível treta E terminou muito bem Aguarde no 10 Meu Deus do céu Eu tenho medo Não, não precisa ter medo não Mas ela só Parecia ser uma coisa meio tensa Mas terminou muito bem Ótimo Melhor do que qualquer um imagina Meu Deus do céu Tratando de Nascar É uma surpresa Veremos Alguém quer falar mais alguma coisa de Nascar? Só pra constar Uma coisa que eu tô vendo aqui A classificação que eu tô vendo aqui Inclusive é o seguinte Você falou do Kyle Busch Ele na décima posição da classificação Tomando uma surra Pra Uma surra Pra poder Entrar na temporada Quem? O Kyle? Ele que foi o campeão Na temporada regular Durante Quanto tempo? Acho que ano passado ele foi Na outra Do 19, 18 No ano de 2017 Mas ele foi Mas aí Ele tem sido Muito Muito É Destacado Na temporada regular Da Nascar E agora ele tá Chorando Mas já tá classificado, né? Porque ele já ganhou a corrida Não Kyle Busch não Não? Ah é, ele não ganhou Tá certo Não, quem ganhou a corrida Foi Kevin Harvick Danny Hamlin Que venceram 4 cada uma O BK e o Diologano Com 2 cada uma Com uma vitória Tem o Blaine Elliot Truex Jr Alex Bowman Austin Dillon E o Colocaster Que tá na 22ª posição Mas ele tá Por enquanto Classificado Mas já classificou Não E pelo andar da carruagem É o seguinte Mesmo que tenham Vencedores diferentes Acho que agora Até quantas provas Restam no final Da fase regular Mas há pouco já Não, peraí Já foram 18 provas Faltam 8 Pro fim da regular 8 pro fim da regular Então se 8 pilotos Diferentes vencer Quem vencer Corrida Passa de fase É, mas aí tem 6 vagas Tem 6 vagas Por enquanto Ah tá, contei errado Eu contei 8 Eu contei 8 vencedores Na verdade são 10 São 10 Então tem que esperar Mais duas provas Então, são 6 São 6 pilotos Disputando Por enquanto Tentando entrar por pontos Que estão Por enquanto Tassin Almirola Com 554 Kurt Busch Com 533 Caio Busch Com 520 De Benedetto 476 Clint Boyer 461 E o JJ Com uma prova a menos Com 427 pontos O JJ No limite Eu acho que o JJ Tá fora Ele tá na bolha Ou tá fora? Não, ele entra Ele ainda tá dentro Ele tá dentro Ele tá 2 pontos À frente do William Byron 2 pontos À frente do Byron Porque o Byron Também tá lá na Hungria Com o Raikkonen E com o Tio Truk Jr E detalhe Lembrando O JJ Tá com uma prova a menos Cara, eu não sei Eu falei que até o fim do ano Ele passa seco Mas eu acho que eu vou aumentar O all-in da parada Ele não vai passar seco Ele nem no Chase vai passar Veremos O carro tá andando mais Do que do ano passado Ele só precisa agora Parar de bater, né? O problema é desse ano Aquele que tá batendo demais Ano passado o carro não andava Agora é ele que não tá andando Vamos lá, povo E eu não queime a língua Mas se ele não ganhar Semana que vem A gente já tem a piada próxima Meu Deus do céu Vamos pro próximo assunto Então a gente vai continuar Se mantendo nos Estados Unidos Próxima prova É no Kansas, dia 23 A gente vai continuar Nos States Porque é hora Da gente falar da Indy Fórmula Indy Rodada dupla em Iowa E finalmente Alguém que não seja a ganância E venceu Foi a Penske Vitórias De Simon Paginot E Joseph Newgarden Se bem que na primeira prova O Simon Paginot Ele não venceu Ele deu um show Espetáculo Largou em último E venceu a prova Você conta nos dedos Quantas vezes isso No Sport Motor aconteceu Ele largou em último Eric Oi Eu vou repetir O Paginot Largou em último E venceu Ah mas a Indy tem estratégia Não interessa Ele largou em último Vigésimo Segundo Mas é aí que tá Rodrigo A Indy é uma categoria Que meio que permite isso Lembra A gente vai desenterrar de novo A história do Scott O dia que só não venceu A Indy Anápolis Largou em último Porque os tijolinhos Vieram tipo 100 metros antes Sim A Indy permite isso A Indy é sensacional Fala que é categoria De aposentado No mínimo Pega o carro E anda 20 por hora Na esquerda É Pagenot Dixon E Esquiel Na primeira prova Newgarden Power E Reihau Na segunda prova Esses foram os dois Pódios Num fim de semana Carlos Matins Onde a melhor equipe Foi disparada A McLaren Os dois pilotos Nas duas provas Com condições de vencer Detalhes Nas paradas de boxe Fizeram com que a McLaren Não vencesse A sua primeira prova Na volta A Indy Eu ia falar isso Principalmente por causa Da prova dois Que o Howard Estava mandando Muito bem E O carro morreu Num dos filhos Deu dó Não Morreu não O pneu não tinha sido Encaixado direito Ah é Eu pensei que tinha morrido Foi Eu achei a mesma coisa Um pouco que parou Voltou com o carro Levantou Perdeu o pneu E saiu de novo Ainda bem Que ele percebeu Saindo Ainda bem Porque senão Ele seria Poderia até Ser desclassificado Da prova Sim Foi uma prova Muito show Muito show As duas A única pena Que teve um pouco O TK Não foi tão bem Cara Que triste Cara Se ele foi bem De Anápolis Está ótimo Ótimo E cara Seria bom Até se ele ganhasse Para poder equilibrar Um pouco o troféu Porque o troféu Pende sempre Para um lado É Vai ter que Vai tirar o contrapeso E pôr o outro No nariz dele Ô Carlos Exato Oi Por acaso Andaram Os ouvintes Não entendem a piada Mas andaram Investigando Alguns encontros Do Colton Herta Com a Eu vi Eu vi Coisas assim Na TMZ Norte-americana Viu Algumas fotos Assim Queridos Ouvir Só para entender A A A A A A A A A Dela Que Ela Dribla Morte Várias Vezes O Herta Por muito Pouco Ele não Teve um Acidente Gravíssimo Ah Ele saiu Andando Carlos Foi por muito Pouco Que aquele Carro Foi por muito Pouco A grade Sim E por sorte Que foi numa Relargada Não estava Tão rápido Sim Saiu andando Mas é aquela Vai ter que jogar Se fosse Num flat out Da vida Cara Ia dar Muito ruim Ao estilo Robert Wickens Gente se pega Na grade Já era Se esse carro Pega na grade Mesmo com aquela Velocidade A desaceleração Ia ser um bagulho Absurdo Sim Haja visto Robert Wickens Aconteceu em Poucono Sim Não Dois exemplos clássicos Wickens em Poucono E o Kenny Bracken No Texas Em 2003 Também Também Então Isso na mesma Categoria né Porque se você Voltar um pouco Se você mudar De categoria E o Caio Larson Em Daytona Também Também E aí os ouvintes Eu perguntava Por que na grade Porque a grade Não tem o impacto Ela não absorve O impacto Que os muros Absorvem E ela gruda Se o carro Pegar uma parte E grudar Ali Ele Dá como se fosse Uma chicotada Sim Carlos 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 Já volto A falar contigo Carlos Qual a sua opinião Sobre o Aeroscreen Evolução de segurança Ok Eric Volto pra você O Marcus Erickson Foi salvo Pelo Aeroscreen O Rhinos O Sport O Sport Motão É um troço Perigoso É Mas não Mas assim É divertido Aí eu vou falar Uma besteira aqui Mas faz sentido É divertido Você vê os caras Batendo Mas saindo do carro De boa Só que ela tá cagada Mas tem que sair de boa Exatamente Ninguém gosta Não é divertido Ver os caras Borrerem Gratuitamente Ela trocou de porca De forma Exatamente Só pra dizer Que é perigoso Que Não Adoramos ver o Reta Saindo inteiro O Vicky saindo inteiro E os pedaços de carro Não acertando a cabeça Do Marcus Erickson Exatamente Agora uma coisa Jogo rápido Oi? Alguém achou A casca de banana Que o Hunter Ray Passou? Nossa Aliás ele foi Ou ele tá lá Na Hungria Junto com o Trunks Jr E com o Raikkonen Ele quis jogar Ele jogou pra esquerda Pra ver se cair Pra Hungria Mas aí tinha um muro No meio do caminho Virou Mario Kart Agora né Bem assim O Kong jogou A casca de banana O Hunter Ray Tá numa temporada Em aquenta Viu? Quem te viu Quem te vê O que não é O que não é Um negócio legal Tá Pra dizer isso Não é legal ver Um campeão Da Indy Cometendo Esses Erros Que ele tá cometendo São Antônio Eu acho que Essa é a pior temporada Dele Vou até verificar aqui Enquanto você Até passa a classificação Tem que passar também Mas Enquanto o Eric Vai procurar Então eu vou passar a classificação Por enquanto Scott Hickson 244 pontos Simão Paginou As categorias As categorias se uniram Olha Eu vou Isso Eu vou ter que fazer Nas continhas aqui Eu vou passando Eu posso passar no começo Do próximo bloco Se for o caso Beleza Sem problema Qualquer coisa você passa lá No quarto bloco Sim Vamos Pro Próximo assunto Esse bloco vai ficar pequenininho Mas não faz mal É A gente vai pro próximo assunto Que é só a gente citar Claro que Primeiro deixa eu perguntar Se alguém quer falar mais Alguma coisa da Indy Né Bom Sobre Indy não Porque Na transmissão Da Zon O pessoal tava comentando A respeito do Ah Ô Dweck Pior é que eu vou ter Que concordar contigo Tá Dweck Mas eu acho que Que realmente O Marco Andrest Já deu pra Indy Não é mau piloto Eu sempre falei isso Eu continuo dizendo Ele não é ruim Mas acho que ele Já não tem A motivação necessária Pra andar Devia mudar de áreas Buscar uma nova categoria E E reencontrar O A boa pilotagem Que ele tem Consegui Oi? Consegui É que é a informação Que eu precisava Ótimo Assim eu enrolo um pouquinho Mais nesse bloco Vamos lá então Só pra situar O O Hunter Hay Tem agora 104 pontos Em 6 etapas Isso dá 17.3 Por corrida Certo Se você multiplicar Por 14 Que é o número de etapas Que a gente tem Por enquanto Isso dá 242 Eu tô Rendo pra baixo Tá A pior Tempo Tipo A pior temporada Completa Completa dele Completa Foi em 2009 Que ele Competindo pela Vision E pela Foite Ele marcou 298 pontos E ficou também Na 15ª posição Mas se você Mas é pra sacanear mais Vamos sacanear mais É Quer dizer Ele tá Em temporadas completas Fazendo a pior temporada Da história Só que Eu tô descartando Em 2007 Que ele pegou 6 corridas No meio do ano Pela Rei Raul E marcou 109 pontos Mas Também Não faz diferença Sem contar o tempo de Champ Car E sem contar o tempo de Champ Car Também Não Tá tudo junto Ah Champ Car também Ah Não falando Sem contar Na Champ Car O Pocão Era diferente Eu vou ser bem sincero Eu nem contei com o Champ Car Mas enfim Não É por isso que eu tô dizendo É a pior temporada dele Desde a unificação Da categoria Não sei também se chama de ponto a zero mesmo Mas enfim Mas Ele já tá com menos Ele Você falou que pela proporção Ele chegaria a 242 pontos nesse ano Ele já estaria abaixo do Dixon O Dixon tá com 244 São em 3 Em 4 6 provas Mas é E a temporada desse ano é mais curta Então Talvez já seja a hora Daquela curva Pré-aposentadoria Do Hunter Ray O que não apaga O que ele já fez na categoria Que deixemos isso muito claro Não E outra coisa É Também teve menos prova Mas assim Quando ele vence Foi campeão em 2012 Ele foi com 468 Quando ele foi 6 de 2014 Foi 563 É porque também Tem 3 provas amadas Essa conta Mas assim A tendência É É É É A tendência É que ele tá Diminuindo a pontuação De um Champ Car Sim Não sei se de repente Por exemplo Ele tá lá Pelo conhecimento dele Ajudando a equipe Porque é sempre Muito válido É sempre sensacional Mas assim Por pontuação Melhor Melhor temporada Pra 2018 Com o 566 Sim Ele chegou lá no topo Por isso Ficou em quarto Com o 566 Sim Baita Baita temporada Inclusive Vamos lá então Gente Vamos encerrando a Indy Hora da gente Entrar mais uma categoria Só pra citar Resultados Também E a gente vai voltar Pro Endurance 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 pra falar Da abertura Da temporada 2020 Do Super GT E Bom Duas estreias Muito positivas Tenho certeza que Eric e Carlos Também vão concordar Comigo Porque a Toyota Estreou o Supra E ele estreou Aonde Eric Tô vendo aqui Vencendo Lógico No topo No topo E justamente Na pista da Toyota A prova foi em Fuji Ryu Hirakawa E Nick Kassid Venceram a prova Com o Yuri Sekiguchi E Sasha Fenestras Na segunda posição Kazuyashima Shotsboy Em terceiro Bela estreia Da Supra No Super GT Isso na GT500 Na GT300 Tivemos outra Reestreia Carlos Sabe de quem Que eu tô falando? Civic? João Paulo de Oliveira De volta a Nissan Boa Na equipe Kondo O bom filho É Casatora O bom filho é Casatora A gente já tinha falado Isso no programa Que ele retornou pra Não vai correr na GT500 Tá correndo na GT300 Que foi só voltar Pra Nissan Oliveira Viu Aston Martin? Foi só o João Paulo Oliveira Voltar Pra Nissan Ele já entrou Nas pontuações De novo Entendeu? Porque quando ele Correu de Aston Martin Ele não pontuou Uma prova A puta de uma prova Ficou em quarto Ficou fora do pódio Mas cara Melhor do que nada O que? Tá falando Ficou fora do pódio Não Mas já tá em quarto Já terminou a prova Em quarto Não é? Junto com o Kyoto Fujinami Seu novo Parceiro A vitória na GT300 Foi do Hiroki Yoshida E Kota Kawaii Próxima etapa É em Fuji também Só que no dia 9 De agosto Bom É sempre bom né Carlos Eric Deixa eu só Rapidinho perguntar Pra vocês Se vocês me lembram Em comentários Se quiser falar Mas é sempre bom Ver o João Paulo Oliveira Detonando É um dos pilotos Mais gente boa Que eu conheço No Sporting Motor E não só Pra Sporting Motor Atualmente consciente De problemas É assim O povo tá me entendendo O que eu tô falando E bom Ele é queridíssimo No Japão É bom vê-lo Nas cabeças De novo né Carlos Cara Ele é um excelentíssimo Piloto de turismo E não é de hoje Tá É coisa de pelo menos Uns 15 anos Pra cá Sim E o Cassidy Também numa felicidade De tamanha né Porque vai mudar Diários A partir da próxima temporada Não Não Ainda não Carlos A notícia dele Do Dele correr na Na Verde A princípio Não tá confirmado ainda Mas a princípio É só pra esse fim de temporada Só pro fim de temporada? Por enquanto sim Deve-se fazer o contrato Pro ano que vem Ele correr a temporada toda Na Verde Mas agora É só pra essas seis provas Em Berlim Ô Rodrigo Ah tá Eu pensei que fosse já pra 21 Mas deve ficar Provavelmente É um grande nome Andou muito bem E o calendário Não bate Ainda bem Então isso pode ajudar Muito Ô Rodrigo Aí ele entrar Diga ô Eric Só pra constar O O Fudiname Que é o O colega do Do João Paulo Oliveira Ele é só Só Bicampeão De 24 horas de Fuji É só Bicampeão De 24 horas de Fuji Ou seja É O time tá bem Tá bem gabaritado Pra essa temporada Tá bem gabaritado Em busca de um título Que o Próprio João Paulo Não conquista Há algum tempo Mas também já não tem Mais o que provar No Japão Tá Fique claro isso É aquela dupla Que quando você Clique em cima A internet acaba Sim Esses dois Com certeza O problema Assim É porque assim Eu tô Aí que tá Eu não sei Eu espero que É porque eu vi o nome Eu vi o nome do carro Eu só vi o nome Aquele Aquele Né Que é o óleo da ranço Saca Porque o carro jogaram Que tentaram botar esse carro Na Não é que o carro Era tão concorrente Que jogaram Literalmente jogaram fora Do carro É mas no Japão Melhoraram né Mas ô Eric No Japão Você sabe Quem que tá por trás De todos os projetos Da Nissan Né Quem seria O Ricardo de Vila Que infelizmente Nos deixou Há algumas semanas Ele manda Ele Os carros Inclusive Tem homenagem a ele Ele manda No projeto da Nissan No Super GT Há muito tempo Agora Que ele não tá mais por aqui Né Boa pergunta Fica uma lacuna Tem um abismo Fossa das Ilhas Marianas Expressar Os títulos Do Vasco Aí encontra alguém Pra substituí-lo Certo? Certíssimo Então vamos pro intervalo Que já tá na hora De mais um intervalo Tem mais corrida Pra gente falar No próximo bloco Daqui a pouco A gente volta A gente volta